O homem então, todo feliz, entrou e nadou até onde a bolha de ar havia surgido. Então as águas ao seu redor tornaram-se azuladas e começaram a girar lentamente. E isso fez o homem relaxar e fechar os olhos. Ao fazer isso, ele não percebeu que as águas à sua volta de azuladas se tornaram negras. E algo então, ao lado dele, surgiu. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Esse águo era uma criatura que parecia uma sereia, mas não com expressões que poderiam atrair pela beleza. Sua aparência era abominável aos olhos humanos. A criatura, fazendo como uma rêmora que se agarra a um tubarão, grudou sua boca no pescoço do pobre homem, que, sentindo a mordida, começou a se debater. Mas foi perdendo as forças, bem como os movimentos, pois a criatura liberava uma substância paralisante, que imobilizava suas vítimas para depois se alimentar sem qualquer esforço. A criatura sugava cada fluido corporal do pobre homem, que apenas esperava seu fim. Ao terminar a refeição, o corpo do criador de porcos já não mais tinha vida. Apenas flutuava como um galho seco na superfície do lago. A criatura, então, soprou uma bolha de ar que envolveu o corpo, tirando-o da água e o elevando no ar. E aí outras criaturas parecidas com gafanhotos, só que bem maiores e bem mais sinistros, rapidamente devoraram o que restou daquele corpo seco, deixado pela criatura do lago. E assim nada mais existia daquele que um dia era conhecido como o homem que criava porcos. A criatura do lago, ou Strigoi, soprou mais uma bolha de ar, e essa bolha foi até a bolsa com o ouro que pertencia ao criador de porcos. Capturou e a levou para o meio do lago e, estourando, deixou a bolsa cair e foi se afundando, sumindo no lago. Cipriano acordou e não viu seu pai, parte do ouro e nem os porcos. Porém se lembrou que o pai havia lhe dito na noite anterior e ficou feliz por ele. O rapaz tomou um bom banho, vestiu sua melhor roupa, pegou algumas pedras de ouro e partiu para a aldeia para ver sua amada Adna. Chegando com algumas pedras de ouro, mostrou ao seu futuro sogro e contou que era um homem rico e que queria casar com Adna. E o velho senhor aceitou imediatamente, dizendo que o rapaz, para formalizar, teria que dar as pedras para ele. E assim foi feito. Adna, no entanto, não queria morar com o rapaz naquela cabana mal cheirosa e pediu para o rapaz construir outra bem luxuosa, se ele a quisesse. Cipriano, então, construiu a cabana mais luxuosa da aldeia. No entanto, sabia que precisaria demais para dar uma vida bem luxuosa para sua esposa. Ele decidiu não contar a ninguém a respeito da voz do lago que lhe deu as pedras de ouro. Caso contrário, qualquer um poderia ir até o lago pegar o ouro e pedir a mão de Adna. E até mesmo ela poderia ir pegar o ouro e não querer mais saber dele. Depois da nova cabana estar pronta, Cipriano, enfim, pôde se casar com Adna. A vida corria normal e feliz para o casal, pois Adna tinha tudo o que ela queria e Cipriano, enfim, tinha nos braços aquela que ele tanto amava. Com o tempo, Adna aprendeu a amar o rapaz e começou a partilhar com ele a alegria de estarem juntos. Ninguém mais o tratava como o filho do criador de porcos. Ele era respeitado e conhecido como Lorde Cipriano. Em uma madrugada, por volta das três horas da manhã, Cipriano se levanta sem fazer barulho, pois sua esposa estava dormindo. Arrumou umas bolsas para carregar mais ouro e partiu para o lago. A intenção do rapaz era voltar antes que Adna acordasse. Assim, ele não teria necessidade de explicar por onde ele andava pela madrugada. Quando chegou ao lago, o rapaz foi até a pedra onde ele esteve na primeira vez que conversou com a voz no lago. Sentou-se e começou a falar. Senhor do lago, onde estás? De repente, uma voz um pouco impaciente de uma bolha de ar falou. O que desejas? Já não tenho o suficiente? Por que me incomodas? Cipriano, um pouco assustado com a severidade da voz, já que da última vez a voz tinha sido muito gentil, gaguejando, falou. Perdão, senhor. Preciso lhe falar. E a voz com um tom um pouco mais alto disse. Então fale logo. O que queres desta vez? O rapaz então falou. É que eu preciso de mais ouro. Aquele que me deste está se acabando. Minha esposa deseja mais coisas caras. O ouro rapidamente está se acabando. de dentro da bolha a voz então entoou. Sim, posso te arrumar mais, mas é preciso que faças algo para mim. Apressado, Cipriano concordou. Sim, sim, qualquer coisa farei. Basta me dizer. Em um tom animado com a resposta do rapaz, a voz propôs. Certo. Você precisa de quantas bolsas de ouro para realizar seus planos? O rapaz então disse. Eu trouxe nove bolsas. O senhor do lago então sorrindo falou. Ótimo! Da última vez eu lhe dei três bolsas por uma vida. Preciso de três vidas para nove bolsas. Cipriano assustado disse. Que vida eu lhe dei pelo ouro? A voz bradou. Eu não pedi para você enviar seu pai? E continuou. Não te falei que o criador de porcos não existiria mais? O que você achou que significava isso? O rapaz sentindo pesar pelo que acabara de ouvir, chorando, disse que não era aquilo que queria. Ele disse que queria que seu pai fosse rico e assim deixaria de ser criador de porcos. Ele não queria o ouro pela vida do pai. O senhor do lago com firmeza disparou. Não era isso que você queria, mas aproveitou bastante do ouro que conseguiu e agora vem aqui me pedir mais. Posso te dar o tanto que você me pede, mas precisa me trazer as vidas que eu lhe falei. O rapaz ainda sofrendo com a dor da morte do pai, mas se lembrando que amava sua esposa e não queria que ela o deixasse, apenas concordou e perguntou o que ele precisava fazer. A voz lhe explicou que só precisaria levar as pessoas até a margem do lago, que ele faria o resto. Cipriano concordou e disse que na próxima noite ele faria parte dele no trato. A criatura do lago fez subir a bolsa de ouro que estava no fundo do lago e depositou nas mãos do rapaz e falou Esse não é um adiantamento. Seu pai não precisará mais disso. Amanhã me traga o que prometeu que eu lhe darei o que prometi. O rapaz então partiu para sua cabana. Quando chegou Adina ainda dormia então deitou-se bem devagar ao lado dela e ficou pensando como ele iria cumprir uma tarefa tão macabra e ainda pensava na morte do pai e sofria por ele ter sido o causador e agora está com um ouro que pertencia ao pai. Por essas razões não mais conseguia dormir. O dia então raiou. Adina acordando viu o marido ainda deitado e estranhou. Perguntou se ele estava doente. ele apenas olhou para ela e disse que tinha que resolver alguns problemas e que passaria o dia todo fora. Deu um beijo nela e saiu. Montou em um cavalo e apressado saiu em galope na direção de uma aldeia que ficava bem distante da sua. Quando chegou nesta aldeia entrou em uma taverna e pediu algo para comer e beber. Conversou com o dono e perguntou se ele conhecia alguém que morasse sozinho e que não tivesse família para ir trabalhar com ele nas suas terras. Disse que precisava de três pessoas. Explicou que precisava de alguém que não tivesse família porque ele não queria ter despesas extras. O dono da taverna indicou três pessoas da mesma família que trabalhavam bem e não tinham mais ninguém. Disse que chegaram naquela manhã e procuravam trabalho. Eram três irmãos que eram sozinhos no mundo. O dono da taverna disse que eles estavam à beira da estrada na saída da aldeia e se ele saísse naquele momento ele os encontraria. Disse que pararam ali para que os cavalos deles descansassem. Cipriano então viu a oportunidade que queria para cumprir sua tarefa. Agradeceu pagou o homem e saiu ao encontro dos rapazes. Quando avistou os rapazes eles já se preparavam para montar e sair. Cipriano os chamou e os ofereceu trabalho. Os rapazes muito felizes os seguiram. Chegaram à cabana de Cipriano no final da tarde. Adna não o estranhou pois ela sabia que a propriedade era grande e que provavelmente o marido precisava de mais funcionários. Cipriano levou os rapazes até a beira do lago e pediu que os esperassem uma pedra que ele pegaria uma rede para que eles pudessem pegar alguns peixes para ele. Inocentemente os rapazes se sentaram na pedra e esperavam. Estavam muito felizes porque Cipriano os pagaria bem e eles teriam um lugar para morar. Enquanto os rapazes esperavam Cipriano se escondeu na outra margem do lago e ficou observando. De repente as águas do lago se movimentaram e os rapazes admiraram a beleza que a cor das águas adquiriu. Eles pareciam estar hipnotizados e entraram e começaram a nadar. No meio eles relaxaram e ficaram boiando com a barriga para cima. Fecharam os olhos e não repararam que as águas se tornaram negras à volta deles. Cipriano viu algo surgir ao lado dos rapazes mas não pôde ver direito porque estava distante demais. No entanto ele percebeu que não era humano. Uma densa neblina tomou conta do lago e Cipriano não conseguia ver o que acontecia. Depois de alguns minutos o rapaz viu os corpos serem elevados aos ares por uma imensa bolha de ar e no mesmo instante uma nuvem de estranhos gafanhotos envolveu essa bolha e em questão de segundos os corpos dos três rapazes não existiam mais nem suas roupas sobraram. Cipriano caiu de joelhos e chorou copiosamente. Nesse momento uma grande bolha de ar pairou acima dele e estourou. Então uma chuva de ouro caiu sobre ele. Aquele ouro deu exatamente para encher as nove bolsas que o rapaz havia levado. A bolha de ar ao estourar liberou também a voz que dizia você cumpriu bem a sua parte meu rapaz de agora em diante você será meu servo pois o seu ouro não existirá mais se o pacto entre nós for por você quebrado lembre-se na primeira gravidez de sua esposa quando ela estiver em seu oitavo mês de gestação o tempo cronológico não importa você atrará aqui quando a barriga aparentar no período que te orientei traga traga aqui para se banhar nas minhas águas e isso não será renegociado para confirmar nosso pacto você deve se banhar em minhas águas neste momento mas não se preocupe nada lhe acontecerá você é meu protegido sem alternativas Cipriano se viu na obrigação de fazer tudo aquilo que a voz lhe ordenara ao entrar nas águas Cipriano sentiu um calor subir pelo seu corpo as águas se tornarem verdes e brilhantes o rapaz relaxou e fechou os olhos pequenos seres se aproximaram dele eram como girinos ou larvas de sapo eles eram de uma cor avermelhada e eram transparentes esses pequenos seres entraram pelo nariz do rapaz e então as águas voltaram a ter cores normais e Cipriano abriu os olhos e já estava em cima de seu cavalo com as bolsas de ouro esquecendo-se completamente de seu banho no lago ao chegar encontrou sua esposa sorridente o esperando ele carregava as bolsas de couro cheias de ouro ela perguntou o que estavam naquelas bolsas Cipriano a pegou pelo braço e a levou para o quarto fechou a porta colocou as bolsas em cima da cama e contou para a esposa quase tudo que acontecera só não contou que a criatura a queria grávida banhando-se no lago depois de ouvir tudo o que o marido lhe contou ela examinou e viu que as bolsas estavam repletas de pedras de ouro e então ela falou para o marido você conseguiu todo esse ouro apenas para me agradar você matou seu pai e os três rapazes por mim eu não fazia ideia que você me amasse tanto assim essa é a maior prova de amor que eu poderia ter de você não precisa sofrer pelo seu pai você não sabia que aconteceria mal a ele os rapazes no entanto são de culpa sua sim mas vou ajudar você a não sofrer mais afinal você fez tudo por mim Cipriano não esperava que a esposa o apoiasse então a abraçou com muita força e a beijou então ela sussurrou nos ouvidos dele que queria ter um filho dele disse que o casamento deles ainda não havia sido consumado e ela não entendia o por que Cipriano então teve que explicar a razão pela qual o casamento ainda não tinha sido consumado Agna ficou assustada pensando que a criatura iria querer com a gravidez dela no entanto ela falou que conhece algumas ervas que evitariam a gravidez eles eles só precisariam esperar um tempo que talvez a criatura desista do trato e aí eles poderiam ter seu filho só esperar passar e ver o que acontece e Adna ainda completou você prometeu cumprir seu pacto mas o tempo não foi determinado Cipriano no entanto sabia que se a criatura não determinou o tempo é porque ela sabia que tempo não é problema mas preferiu deixar a esposa mais tranquila quando a noite chegou Adna disse a Cipriano que ela já havia tomado o chá das ervas que evitariam a gravidez e que eles poderiam consumar o casamento assim aconteceu entre o jovem casal que felizes aproveitaram sua noite de amor no dia seguinte o casal fazia seu desjejum Adna do nada começou a ter ânsia de vômito e desmaiou Cipriano preocupado a levou para o quarto e ficou ao lado dela quando ela acordou viu o marido ao seu lado secando o suor que lhe escorria da testa Adna sorriu para ele e disse que estava tudo bem mas com um semblante mais sério o marido viu algo que Adna não havia reparado boa noite nossos agradecimentos especiais ao Joseph autor deste conto e se você tiver um relato sobrenatural conhece uma história sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal envie para nosso e-mail ou whatsapp estarão na descrição do vídeo não percam também os próximos capítulos do conto a todos que nos acompanham deixam seu like nos incentivam com seus comentários em cada vídeo o nosso muito obrigada pela companhia